Fala moçada, hoje nós vamos descer o riozão aqui, está aí o Paulinho, os águestrados aí. Hoje promete, hein Paulinho? Hoje eu estou levando o celular para filmar. Duas pescarias já sem celular. Agora nós vamos descer ali. Vamos lá. Segura a molnete. Esse molnete é lerdo, Paulinho. Esse molnete enrola, olha lá. E aí, olha o que faz aí, olha. Esse molnete ruim, meu Deus, que molnete ruim. Você viu a velocidade que eu estou enrolando, você não recolhe nem um metro por minuto? Ah, aquela outra molnete que eu tinha é rápida, não recolhe nem um metro por minuto. Vai tomar. Meu Deus do céu. Joga lá, joga lá. No pau do toco, no pé do toco. Meu Deus do céu. Joga lá, joga no toco. Pegou dois. Joga lá, joga lá. Pronto, pegou dois. Ficou um. Tio. 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 Tio, sapequinha. Ah, a moçada. Estamos aqui dando uma descansada aqui no rio, tem um pouquinho de sol ainda aqui, mas estamos dormindo aqui na base do... água para todo lado, água, minha água, quando você olha aí é água, água, e aí eu fiz uma cama do canhaque, o colete, coloquei para o pai das costas, ele está tranquilo e favorável, lá faz quatro horas não vai subir, o rio batendo risca de novo, já perdi quatro, já estou olhando a amostra. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.